Música Os Alpes são uma etapa essencial para o transporte de mercadorias, mas o tráfego rodoviário gera ruído, poluição, engarrafamentos e prejudica o ecossistema. A ambição do projeto europeu Alpino CT é reforçar a eficiência do chamado transporte combinado. Na prática trata-se de articular dois tipos de transporte, caminhões e comboios. Na primeira fase do projeto foi preciso criar uma forma de tornar os reboques compatíveis com a ferrovia, já que 95% dos reboques não foram concebidos para o comboio. Foi nesse ponto que a plataforma NICRAÇA desempenhou um papel fundamental. O nosso objetivo era desenvolver uma plataforma compatível com a maioria dos tipos de reboques. Hoje, cerca de 94% dos reboques que circulam nas estradas podem ser carregados com a NICRAÇA. As plataformas NICRAÇA operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. O projeto Alpino CT envolve quatro países da União Europeia, Alemanha, Áustria, Itália e Eslovénia, juntamente com a Suíça. O orçamento total da iniciativa ronda os 3 milhões de euros. 2 milhões e 500 mil euros são financiados pela política de coesão europeia. Os objetivos do projeto incluem a redução dos tempos de armazenamento e a construção de novos terminais e áreas de manobra. Os 15 parceiros do projeto europeu partilham entre si regras e recomendações. O transporte intermodal permite poupanças e é visto como um passo fundamental para lidar com a crise climática. Na região alpina podemos colocar 30 reboques num comboio. Deste modo, podemos evitar ter 29 motoristas de caminhão, basta um maquinista. Já não temos motoristas de caminhão. É uma diferença de 1 para 29. Com menos custos de pessoal, podemos reduzir o CO2 em 80%. Para as empresas do setor, o mais importante é manter a flexibilidade do sistema de transportes. A Euronews falou com o diretor de uma empresa que participa no projeto europeu. O mais importante é a flexibilidade. É algo exigido pelo mercado. A nossa referência é a estrada. Por isso, a ferrovia tem de ser flexível, tal como as empresas de logística e transporte. A União Europeia pretende transferir 30% do transporte rodoviário de mercadorias para o transporte ferroviário ou fluvial até 2030.